Lindo de vestir De nardos te enfeitei Amor que nunca vi Mas sei Sei dos teus olhos Sinais de bem despertar Sei dos teus braços abertos a todos Que morrem devagar Sei meu amor inventado que um dia Teu corpo pode assim ver Uma fogueira de sol e de fúria Que nos verá nascer Irei beber em ti O vinho que pisei O felo do que sofri E deitei Dei do meu corpo O chicote de força Razei meus olhos com água Dei do meu sangue uma espada de raiva E uma lança de mágoa Dei do meu sonho uma corda de insónias Gravei meus braços com setas Descobri rosas a larga cidade E construí poetas E nunca E nunca Nunca te encontrei Na estrada Do que fiz Amor Que não Não Logrei Mas Quis Quis Sem meu amor inventado que um dia Teu corpo há de acender Uma fogueira de sol e de fúria Que nos verá nascer Descobri rosas a larga cidade Que nos verá nascer E que nos verá nascer Dei do meu Dei do que Que nos verá nascer